11 horas e 34 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade. Quando a gente apresenta o programa, os dois aqui tricotam, né? Deixa pra lá, que os dois estão só tricotando aqui, né? Mas tudo bem. Mas eu vou mandar um beijo assim mesmo, não vai ter foto, né? 11 horas e 34 minutos, você que tem do outro lado, eu quero mandar um beijo muito especial. Pro pessoal da Drogaria Jesus! O pessoal que atendeu a gente super bem, o Teus não, o Teus não vai mandar agora não. O pessoal que atendeu a gente super bem no último sábado lá, eu, Ivan, Gato Júnior, o Márcio Albuquerque, nosso motora, tava todo mundo na Drogaria Jesus. E eu quero mandar um beijo pra Áurea, queria muito que passasse o tempo, pra Áurea, pro Ednilson, pro Edson, Drogaria Jesus fica lá na Cachoeirinha, o Cleb, São Paulo, Dona Inácia, Sandra, Dona, Doutor Lima e a Dona, a Doutora Edilene, ou a Doutora Ediline. Disseram que era pra falar Ediline porque era alguma brincadeira lá com a Doutora Edilene. Um grande beijo pra todos vocês e que trabalhem muito, viu, meu filho? Porque comércio nessa época de crise não tá fácil, não. E o pessoal da Drogaria Jesus trabalha com muito bom humor, com muita alegria, é por isso que tudo dá certo. Esse é o diferencial. Manda teus beijos aí rapidinho, Walter. É, quero mandar um alô especial aqui, nossos amigos do bairro do Coroado, o famoso Corô Corô aí da Zona Leste de Manaus. Alô, Tia Cecília, que tá nos assistindo aí, fazendo o Didi da mamãe, né, o Didi da mamãe que ela tá fazendo. Tá chovendo hoje, né, Tia Cecília? Tem que pisar um pouco no freio, né? Faz o Moisés pisar no freio que às vezes ele acelera demais na bicicleta. Mandar um alô também pra Marcela. E aqui eu tenho aqui uma Idelma. Alô, Idelma, você tá acompanhando aqui o programa da comunidade, o Agora, né? Valeu, obrigado pela audiência a todos das zonas aqui de Manaus, né, da Zona Leste, Zona Norte, Zona Centro-Sul, Zona Sul. O que mais, Marcela? Tem muita gente acompanhando. Zona Centro-Oeste. E eu não sei se é, já foi comprovado, mas estamos sem internet, é isso? É, cai tudo quando chove. Na vez de cair a água do céu, cai também o sinal, cai a internet, cai tudo. Mas a gente espera que pare logo essa chuva pra que as coisas voltem aí a funcionar 100% aqui na cidade. São 11 horas e 36 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode ligar e participar. 3307-3951, 3307-3952. O nosso WhatsApp, que é o número que você participa dos nossos quadros, também é o WhatsApp onde você mantém contato conosco e participa conosco com a denúncia da comunidade, 991-53-7959. E hoje a gente vai trazer a denúncia da comunidade que vem do ramal Viver Melhor. Infraestrutura. Quem acompanhou, como eu, por exemplo, que deu uma olhadinha lá na ilha pra ver as condições do ramal, é um ramal, assim, parece realmente, como eu sempre digo aqui, uma cidade faroeste. Não tem sinal de asfalto em alguns trechos, é uma complicação, uma dificuldade danada as pessoas que moram lá no ramal viver melhor. E não é de hoje não, viu? Pelo menos 10 anos, é uma década sem asfalto e sem infraestrutura no local. E a gente acompanha agora, na tela do programa da comunidade. Para sair de casa e chegar até o ponto de ônibus mais próximo, alguns moradores fazem o trajeto assim, de chinelo e com os sapatos nas mãos. Sempre houve esse problema aqui, de lama, né? Já veio alguns políticos aqui e não resolveram nada, só fizeram promessa, né? E a gente continua aqui nessa lama aqui. E é muito complicado, né? Pra que não tenha ônibus ainda, né? Não passa ônibus ainda aqui, não tem linha de ônibus. Há 10 anos, a falta de asfalto atrapalha não só os pedestres, mas também quem passa de carro no ramal do Acará, zona norte da capital. Além das manobras, os motoristas também sentem no bolso os prejuízos financeiros com a manutenção dos carros. Eu trabalho de moto táxi. Minha moto, pra mim, passar, eu tenho que sair, subir com ela e empurrando, porque não tem condições que atola logo. E o carro danifica logo a parte da suspensão do carro toda, por completo. E, de vez em quando, tem que estar ajeitando. Muito prejuízo. Segundo este mecânico, outros serviços básicos também são afetados. Aqui nós não temos transporte público. Aqui, as viaturas pra entrar aqui é uma dificuldade. Se uma pessoa adoece aqui, é uma dificuldade ainda maior. E nesse período de chuva, tem dias que pessoas atolam nas ruas e não tem saída. Os moradores disseram que muitas reclamações já foram feitas à Secretaria de Infraestrutura do município. Mas o Samuel conta que ainda não receberam nenhuma visita de técnicos na área. A nossa maior luta, nosso maior peleja aqui é pelo asfalto. Queremos o asfalto na nossa comunidade. Queremos que o nosso governador venha aqui na nossa comunidade nos apoiar. As cenas retratam bem as dificuldades que os moradores da comunidade Paraíso, zona norte da cidade, enfrentam todos os dias. São oito ruas sem asfalto. Em meio a tantos problemas, as 60 famílias que moram no ramal do Acará vivem na esperança de um dia melhorar. Olha só, minha gente, a gente já volta aqui com essa imagem. Segura um pouco essa imagem aí, por favor, Cris. Esses cascalhos jogados aqui no chão, e é isso que eu sempre digo para você que está aí do outro lado, olha, asfalto completamente trincado. Esses cascalhos aqui é cascalho jogado pela comunidade, pelas pessoas que tentam trazer um pouco mais de dignidade e demonstrar um mínimo, um mínimo, um mínimo de infraestrutura nesse local aqui onde eles estão denunciando. É a denúncia de moradores que não têm dignidade. É a denúncia de moradores, de pessoas que convivem com essa falta de infraestrutura todos os dias. Dificuldade de acesso com viaturas policiais, falta de acesso de ambulâncias. A gente vê um veículo ali trafegando, traz prejuízo para quem compra seu carro ou sua moto com muita dificuldade. A gente vê que não tem poste, o poste é muito mínimo ali, uma iluminação muito precária. Em alguns trechos realmente não tem iluminação. Olha o cascalho, olha o cascalho. Então a gente, a situação é a seguinte, quando a gente fala aqui de invasão, se é uma terra pública ou se é uma terra privada, o Poder Judiciário está aí para que você reaveja aí o seu pedaço de terra que supostamente foi invadido. A partir do momento que o Poder Público dormita, que o Poder Público deixa para lá, a partir do momento que o proprietário deixa para lá, quando você é proprietário de uma terra privada, você perde o seu imóvel ali por uso campeão. Quando é o caso do Poder Público, se existem famílias que já estão ali há 10, 20 anos, dá estrutura para elas, cria condições para que essas pessoas possam viver com dignidade. Porque se o Poder Público, e tem lá as procuradorias para poder tatuar e recuperar, reintegrar pedaço de terra do público, é preciso que faça isso o mais rápido possível. Agora, a partir do momento que não se faz, não dá para deixar essas pessoas entregues à própria sorte, sem saneamento básico, sem calçada, sem esgoto, sem asfaltamento, sem o mínimo, o mínimo que a Constituição Federal da República prevê e o mínimo que os impostos que essas pessoas pagam têm que carcar e têm que custear. Olha o que a gente está falando aqui, minha gente. A gente está falando de imposto, porque todas essas pessoas pagam seus impostos. E a gente não pode deixar que essas pessoas não tenham a mesma qualidade de rua que eu tenho, a mesma qualidade de rua que o Walter tem, a mesma qualidade de rua que outras pessoas que moram em determinadas zonas da cidade têm. Quando a gente reclama de infraestrutura aqui no programa da comunidade, quando eu reclamo, quando o Walter reclama, quando você que está aí do outro lado reclama, a gente quer que toda a cidade esteja bonita. Toda a cidade tem asfalto, tem saneamento básico, tem uma unidade básica de saúde ali nas proximidades, tem acesso à educação. Toda Manaus. Não são só meus filhos, eu não tenho filho, mas não são só as pessoas da minha família, não são só os meus afilhados ou os filhos do Walter, não. Todos têm que ter a mesma situação de vida. E isso é o poder público que tem que dar, porque nós pagamos impostos para isso. Agora a gente não pode, claro, é ver uma situação como essa, e as pessoas jogando cascalho na rua, tentando fazer o trabalho, o que tem que fazer é o poder público. Essa é a denúncia da comunidade que veio do Ramal Viver Melhor. A gente manteve contato com a Seminf, né, Walter? Exatamente, Márcia Lasmar. Nós recebemos uma informação da Seminf, dizendo que conhece essa área, que realmente é esse tempo de ocupação de 10 anos, mas que se trata de uma área não regulamentada, uma ocupação ilegal. E eles não têm projeto, por enquanto, para essa ocupação, para esse local aí, Márcia. Mas eles vão trabalhar em cima e também dar respostas para que a gente possa mostrar, para que a gente possa falar com os moradores aí dessa região, né? A gente está sempre mantendo contato com a Seminf. Bom, a gente vai mudar de assunto agora, porque nós temos uma dica da Márcia Lasmar. Agora vai, Walter! Agora vai para você que está aí do outro lado, está precisando do seu par perfeito, do namorado, aquela pessoa que você vai dormir de coxinha quando tiver com essa chuva que você está vendo aí e que aconteceu hoje pela manhã forte, né? Agora vai ao nosso quadro para você que quer achar a sua cara metade. Então, mante sua foto para o 99153-7959, que a gente vai quebrar o seu galho e vai tentar ajudar você daquela forcinha para você achar o seu namorado ou namorada. Então, manda a sua foto para o 99153-7959. Enquanto você manda a sua foto, eu vou aqui te dando uma dica. E Makeup Hair, o produto mais vendido aí para queda de cabelo, traz uma novidade para você que sofre com queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair queda intensa. Eu vou explicar a diferença. E Makeup Hair queda intensa é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. E Makeup Hair queda intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e lozão que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair. Queda intensa em 83% dos casos. Experimente Makeup Hair queda intensa. Você vai se surpreender com os resultados. E Makeup Hair queda intensa é indicado para homens e mulheres. Mas comprove você também. A linha Makeup Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A linha Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Massinha Lasma. São 11 horas e 45 minutos. Eu peço para chamar você. Vem aqui, vamos aqui na nossa copa. Olha só essa pera, essa figuraça que está aqui. A Guadalupe. Já que é meu corpo, né? Ah, rapaz. Mínimo. Guadalupe de Monserrat. Vamos chamar o pessoal que está em casa para participar do Agora Premiado? Bora. Gente, olha o seguinte. Agora Premiado de hoje, sensacional. O babado vai ser fortíssimo. Eu sei que nessa chuva vai passar fome porque não vai poder cozinhar. A luz vai embora. O fogão é elétrico, o negócio não funciona. Você não fuma, o isqueiro não está em casa. Para fazer o fogo de carvão não dá, né? Não dá, o carvão está molhado. Nós vamos ter hoje o sorteio de um vale-almoço do Naoca, bebê. Naoca. O nome já está dizendo. Naoca. Você tinha que guiar o estômago, fica só vazio. Naoca. Naoca. Você pode levar quem você quiser porque olha o babado, o almoço lá é fortíssimo. Gabiado, foi o seguinte, o pessoal que está em casa, é só ligar, é só ligar. Mostra aqui, mostra aqui o Vale de Contas ali para o nosso amigo Caí, isso aí, para ele dar um... Eu ia renamorado. Aí, amor. Para quem não sabe, ele é meu namorado. Então é o seguinte, você liga e participa pelo telefone 3307-3951 ou pelo 3307-3952. Já sabe, é o seguinte, vou te ensinar aqui, é o seguinte, o teu espectador vai ligar e ele não pode dizer alô, ele tem que dizer naoca. Vamos fazer aqui, passar uma colinha então para o pessoal que está em casa. Eu vou ligar para você. Você está ligando para mim. Olha o telefone. Alô. Já perdeu o bebê. Eu não estou ligando. Já perdeu o bebê. Eu estou atendendo a sua ligação. Então você não pode dizer para mim que eu estou ligando, bicha. Vamos lá de novo. Eu que estou ligando para ti. Tu que está ligando para mim. Eu estou ligando de casa, eu estou lascada, com fome. Com fome, morrendo de fome, brocada, né? Alô. Naoca, a titia, o babado é forte. Ah, certo. Então vai ligando, liga e participa. O telefone está aí no seu vídeo. É o 3307-3951 ou 3307-3952. E para você que está ligando agora, temos aqui a Guadalupe de Montserrat. Uma homenagem a todos os humoristas. Hoje é dia do humorista, viu, Marcinha? Hoje é dia do humorista, estamos recebendo aqui essa fera humorista. Isso mesmo. E olha, eu vou te dizer um babado. O almoço no Naoca, no valor de 150 reais, bicha. O cara almoça, janta, come a semana todinha, tira gosto de sábado e domingo. Se fosse você, quem você levaria? Olha, sim, sabe? O Carlinhos? Não. O Carlinhos? Mamãe disse assim, meu filho, só amarre seu burro em árvore que dá sombra. Então se eu pudesse levar alguém, levaria a Bidu Rawash. Fraco, velho, né? E agora, eu vou chamar a Marçalas Magda, Filipe, saúde. 11 horas e 48, Macinha. Uma figura, viu? Cadê o Abdu que viu isso? Meu Deus, ele está lá na diretoria. Daqui a pouco ele entra aqui para pegar o vale-almoço, tá? Vamos lá, 11 horas e 48 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. É assim que vai ser o programa hoje, viu, gente? Com muito humor, com a Guadalupe de Monserrat, com a Tia Talcó, que está aqui atrás, aqui, esperando. Está te esperando aqui, viu, para tu voltar aqui para o seu sofá. Depois tu volta. Volta agora, né? Tá, fica aí com o Walter, né? Tia Talcó, olha aí. Ele não quer sair, não. Diz que está dando um aperto, está dando um apertão ali no Walter. Olha. Sheila, minha filha. Sheila, minha filha. Vamos lá. 11 horas e 49 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Na semana passada, nós trouxemos para você aquela polêmica da tarifa do transporte coletivo, que ia sair de 3,15, porque a tarifa custa 3,15, e esses 15 centavos aí são custeados pelo Poder Público, pela Prefeitura. E iria passar para 3,55 reais, depois de uma ordem judicial. Então, agora, ontem teve uma reunião, né? E a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado decidiram entrar na briga e entraram com um pedido para manter a suspensão da nova tarifa de ônibus. Foi entrada aí com uma liminar, a suspensão foi deferida e agora parece que o Ministério Público e a Defensoria Pública vão brigar para poder manter essa tarifa em 3 reais para o passageiro, com 15 centavos, subsidiado pela Prefeitura de Manaus. Vamos lá dar uma olhada para ver como é que vai ficar essa situação e como é que vai ser essa briga aí para se manter a tarifa de ônibus, porque não está fácil para ninguém e aumentar a tarifa agora para 3,55 vai quebrar as pernas de muito trabalhador e muito estudante. 11,50, acompanha comigo na tela. O reajuste de 12,37% foi pedido por empresários e autorizado pela Justiça e revoltou a população. Os ônibus são péssimos de qualidade e eles demoram muito para chegar, eles fazem o próprio horário deles. Todas vezes nós chegamos aqui às 6h30, saímos às vezes 20h para as 8h. É muito desconforto para o usuário e não vale a pena aumentar o preço se eles não oferecem um serviço de qualidade e a população sofre muito por tudo isso, né? E para quem tira o dinheiro do próprio bolso para trabalhar, vai ficar mais difícil. A gente já ganha pouco salário, aí aumenta a tarifa de passagem, aí acaba com a gente. O trabalho só vai pagar a condução de ônibus. Segundo os usuários, os ônibus não oferecem estrutura para ter reajuste de tarifa. Acho que não inovou nada, não teve frota nova, são ônibus antigos, acho que o único que são novos são os expressos, né? E na tarde de ontem, centenas de estudantes se reuniram em um protesto contra o aumento da tarifa na frente do Sinetran. Os estudantes estão na rua! Ainda na tarde de ontem, representantes de todos os órgãos de defesa do consumidor se reuniram na sede da Defensoria Pública do Estado, onde foram tomadas algumas decisões. Vamos ingressar com o pedido de suspensão da liminar que concedeu o aumento da tarifa por compreender que o aumento é inaceitável, é injustificado e é inoportuno no momento de grave crise econômica. Sem falar que essas empresas já recebem o subsídio da Prefeitura e do governo. O defensor público, Carlos Almeida Filho, explicou os procedimentos que serão tomados. A situação, ela demanda uma atuação de urgência, então é necessário que haja então a participação dos órgãos dentro do processo e nesse caso de imediato, através da estruturação de uma pedida de suspensão de liminar que vai ser direcionada ao tribunal. Olha só a situação que a gente traz pra você aqui do outro lado. Ontem a Priscila Gama fez o, entrou ao vivo no Jornal em Tempo, quem assistiu o jornal ontem viu que a Priscila foi lá pro terminal pra conversar com os passageiros, conversar com as pessoas que usam o transporte coletivo. Uma das pessoas que a Priscila Gama conversou, um rapaz, pega seis ônibus, olha só que situação, três ônibus pra ir pro trabalho, três ônibus pra voltar pra casa. Então é uma dificuldade muito grande que essas pessoas enfrentam e é claro que vai ser um aumento de valor, um encarecimento nessa tarifa do transporte público que vai trazer um prejuízo pro trabalhador, pra aquela pessoa que usa o transporte público. Transporte público esse que tem uma série de problemas, se pelo menos se pagasse uma tarifa de R$ 3,55 por um transporte que chegasse no horário, um transporte que os empresários enfrentassem aí essas dificuldades de segurança, trouxessem segurança para os passageiros, porque é o dono do negócio que tem que dar garantias e tem que trazer uma prestação de serviço de excelência. A partir do momento que você entra no negócio, você assume a responsabilidade e os riscos do seu negócio. Você não pode chegar simplesmente e dizer, joga aí e deixa que o poder público resolva o problema que a gente está enfrentando. Não é por aí, não é assim. Então a gente vê aí uma dificuldade do nada, uma série de problemas que o nosso transporte público tem, uma série de dificuldades que essas pessoas que precisam usar o transporte público enfrentam todos os dias e não é aumentando mais a tarifa que vai trazer essa melhoria, porque a tarifa era R$ 2,75, aumentou para R$ 3,15 e não melhorou nada. Infelizmente, continua tudo do mesmo jeito, né? Porque você está vendo aí pelas reclamações das pessoas. Eu mesma denunciei na semana passada um ônibus que não parou lá na parada no São Jorge e ficou o passageiro fazendo assim, com a mão, querem saber agora. Eu vou me atrasar no meu trabalho? Eu vou dizer para o meu chefe que eu perdi o ônibus? Eu mesma denunciei que eu vi. Eu estava passando lá na estrada de São Jorge e a parada era 7h20 da manhã e o ônibus da via São Pedro não parou na parada. A quem cabe essa fiscalização? A SMTU tem que fiscalizar a saída dos ônibus, das garagens, dos terminais e precisa fiscalizar a prestação de serviço. Agora, o empresário, ele tem que tomar cuidado também e também precisa trazer excelência na prestação de serviço. Criar a figura dos coordenadores, dos fiscalizadores, que ficam apaisando nas paradas de ônibus, justamente fiscalizando o motorista. Porque nesse caso que eu trouxe na semana passada, o motorista simplesmente resolveu não parar. E o rapaz deu com a mão, pediu a parada e ele não parou. Foi parar lá na frente. Então isso aí é uma situação que é, que também denota a precariedade da prestação de serviço público de transporte coletivo. Olha isso que eu estou trazendo aqui. E aumentar a tarifa não é a solução para esse momento. Esse momento em que tem empresários demitindo, esse momento em que tem trabalhador tentando ir para a rua para poder conseguir o emprego, esse momento em que o trabalhador está dependendo do seguro-desemprego para sustentar a família e pagar uma passagem de ônibus para conseguir fazer entrevista, olhem o que eu estou dizendo para vocês que estão aí do outro lado. Não dá para aumentar a tarifa de ônibus agora. É preciso ter consideração e é preciso se trazer aí essa responsabilidade para o empresário. São 11 horas e 55 minutos. Antes a gente continua falando sobre condução, sobre carro, sobre veículo, né? E a gente fala agora com os motoristas. Aquele pessoal que está aí tentando tirar a categoria, que tem uma categoria B, uma categoria A, está querendo mudar a categoria para C, categoria D, categoria D, é, sabe que precisa fazer o exame toxicológico. Só que a obrigatoriedade desse exame toxicológico está suspensa por pelo menos um ano, por um motivo muito simples. O Estado, infelizmente, não está conseguindo fazer a coleta, o laboratório do Estado não está conseguindo fazer a coleta e fazer o exame, realizar o exame. Então, foi uma determinação aí que suspendeu a obrigatoriedade, porque os passageiros, os condutores, os condutores que pretendem tirar a carteira ou mudar a categoria da carteira não podem ficar prejudicados, porque o Estado não tem condições de fazer o exame toxicológico. Vamos conferir direitinho na matéria? São 11 horas e 56 minutos, aqui na tela. O Amazonas é o sétimo Estado a conseguir a suspensão. Desde março, a direção do DETRAN fez a solicitação. Os principais argumentos são a falta de infraestrutura para realizar esse tipo de exame. Apenas três laboratórios são credenciados. Além disso, há também a questão do alto custo para fazer o procedimento. Aqui na cidade de Manaus é feita apenas a coleta do material. Daqui esse material é enviado para São Paulo, e de São Paulo vai para os Estados Unidos. Então, no mínimo, isso aí seria 60, 90 dias. A decisão serve tanto para quem vai renovar o documento ou tirar pela primeira vez. As categorias C, D e E são de motoristas que trabalham em ônibus ou em caminhões com carga pesada. E alguns não tinham condições de arcar com os valores. A juíza federal suspendeu a obrigatoriedade do exame toxicológico por um ano. Até o Departamento Nacional de Trânsito ofereceu uma estrutura adequada. Que se dentro desse período o DETRAN não se adequar, credenciando laboratórios em todos os municípios do estado do Amazonas, dando mais celeridade para a realização do exame, e a questão do preço também, que esse prazo poderá ser prorrogado. Cerca de 5 mil motoristas já foram até o DETRAN para solicitar informações sobre o documento. Caso o departamento não cumpra a decisão da juíza, haverá multa diária de mil reais. Até aí tudo bem. Agora, como é que vai ficar a situação do Everton, que já pagou pelo exame e até agora espera pelo resultado? O exame não saiu e ela só vai ser renovada quando o exame chegar ao resultado do exame. E até agora não tem esse resultado. Aí estou aqui com essa situação e agora fiquei sabendo que foi cancelado o exame. Como é que fica? Não só ele, como cerca de 420 condutores já pagaram. O DETRAN aconselha os motoristas a entrar na justiça. Como é que fica? É a pergunta que não quer calar. Olha só o que a gente está trazendo pra você. Pra mim, sinceramente, entre 2014 e 2015, o Departamento Nacional de Trânsito só fez atrapalhada. Sinceramente, só fez atrapalhada. Primeiro, eles pedem aí uma determinação de que os departamentos de trânsito estaduais precisam obrigar os motoristas a terem um kit de primeiro socorro. Quem não tivesse o kit de primeiro socorro, de primeiro socorro não iria. iria ser multado, ia ter problema nas blitzes, ia ser aquela confusão. Suspende a exigência dos kits de primeiro socorro. Agora a exigência é extintor AB. Lembra do extintor? Lembra que teve muito empresário, muita gente que fez uma compra aí enorme pra poder atender o mercado? Pra poder atender ali os condutores que tinham que botar o extintor AB dentro dos seus veículos? Muita gente comprou, muito empresário gastou muito pra poder manter no estoque, no seu estoque, o extintor AB. O que que aconteceu? Suspende a exigência do extintor AB. Agora o Departamento Nacional de Trânsito vem com uma determinação de um exame que só três laboratórios fazem no Brasil inteiro e suspende a realização do exame por ordem judicial porque o Departamento Nacional de Trânsito emite um monte de portaria, faz um monte de determinação e não consegue oferecer estrutura pra que essas determinações sejam cumpridas. Vou falar uma coisa. E quem é que se lasca nessa história toda, hein? Quem é que fica ruim nessa história toda? Claro, o pequeno, o passageiro, o condutor, o motorista fica aí no prejuízo, como por exemplo o Everton. O Everton aqui da reportagem, do Danilo Alves, disse que pagou o exame. Ele pagou o exame. Não conseguiu o resultado do exame. E aí, agora? E agora tá suspenso, viu Everton? Você que pagou, ficou no prejuízo. Porque o pessoal agora vai poder tirar a carteira sem pagar. É muito bom isso, né minha gente? O Departamento Nacional de Trânsito precisa de uma equipe de logística. Chama o Ivan pra trabalhar lá. Sei lá, inventa alguma coisa aí na vida de vocês pra poder resolver o problema. Mas não joga esse fardo na costa do condutor? Não joga essa falta de programação na costa do motorista que precisa tirar sua carteira pra trabalhar? Não joga esse fardo na costa do empresário que compra o extintor porque é uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito e depois suspende a determinação e os empresários ficam lá com um monte de estoque de extintor AB no estoque. Ah, pelo amor de Deus, no Departamento Nacional de Trânsito, vou te falar uma coisa, viu? Problemático. Não sabe o que fazer. Vou te dizer uma coisa, viu? Meio dia em ponto. Agora tá um ano aí, suspenso, né? E enfim, espero que a gente consiga resolver. Doze horas e um minuto depois desse monte de notícia chatinha, mas que é preciso dar porque você precisa saber. Aí vamos falar de amenidade, vamos embora descontrair um pouquinho, porque a tia tal qual está aqui do meu lado. E aí, querida? E aí, fofa? Tudo bem, fofa? E conte-se. Tudo bem? E, mano, mas essa chuva, assim, é ruim porque causa muitos estragos, né? Mas, por um lado, é bom que assim que dá uma aliviada no calor da gente. Dá uma aliviada no calor da gente. A gente fica com menos calor, fica com preguiça também de sair de casa. A roupa já não soa tanto, a gente já não gasta nem sabão em pó quando chegar em casa, porque não precisa lavar a roupa, porque tá frio hoje, né? Você chega em casa e você fica com menos sabão em manhã e ainda fica um pouco na roupa, e você aguenta. Já aproveita pro outro dia, ó. Olha que show. Dá nem CC, né, minha gente? Não dá nem CC. CC, tô nem CC pra ser tu. CC, será que é o que eu quero ver? Lembra da época de criança? Eu não tenho CC nenhuma, assim, eu. Olha o papo, né? Olha, você que tá aí do outro lado, a gente vai mostrar agora, a gente vai abrir aqui pra mostrar, dá uma olhadinha aqui, porque hoje tem o Agora Vai com a Meire. Você que tá aí do outro lado, com a Miriam. Essa é a Miriam. Essa é a Miriam, que não tem namorado. A Miriam, viu, tia tal qual, tá procurando a cara metade dela. Ela vai conseguir, fé em Deus, né, minha filha? Porque o que importa é ter fé. Olha, ela malha, se cuida, viu? Olha o corpão. É, acabou, Camiliano, a gente acredita em você. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. Olha, tá, gostei, esse e isso. Uhul!